E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de sugestão de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. E hoje, como você está vendo aí, eu vou testar a configuração de tonagem do meu Dodge Viper, que eu fiz em parceria com o Exotic, um jogador excelente de configuração de tonagem, que está no Forza Motorsport 7. Lembrando que essas configurações e as outras que estão no canal, todas estão disponíveis para download, para você testar no lobby público. E se você gosta dessa série, eu preciso do seu apoio, então deixe um like aí e escreva Forza Horizon 4 nos comentários no final desse vídeo. Primeira corrida online de teste de configuração de tonagem do nosso Viper, estou largando em sexto. Tem um cara ali que está com o Paganizondas 5 e outro com o Ford GT 2005. O pessoal está trocando de carro toda hora, eu estou a tarde inteira correndo com esse carro aqui. E toda hora que ele está pegando um carro, uma hora eu pego a Ford GT, agora ele está com o Paganizondas. Eu quero ver o próximo carro que ele vai pegar para tentar ganhar desse carro aqui. A configuração desse carro aqui ficou muito boa, cara. Olha só, ele é um cara que joga bem, mas toda hora ele viu que o Viperzão aqui está com uma configuração boa. Aí ele está todo o tempo agora trocando de carro, pega um, pega outro. Vamos dividir essa curva aqui, beleza. Olha só, ele já quebrou o farol traseiro do meu carro aqui, vai ter que pagar depois dessa corrida aqui. Mano, eu estou de cara. Esse Viper aqui, ele está com um pneu de rali. Porque o Exotic, o Exotic que joga no Fosso Motorsport 7, ele é um cara que me ajudou a fazer configuração de tonagem. Inclusive, quem está chegando agora aí no canal e quer aprender a fazer configuração de tonagem, tem vários vídeos aí passando para você a teoria, para você ter pelo menos uma ideia de como você faz as suas próprias configurações de tonagem. Tem até um vídeo que fala só sobre cambagem. Para quem tem, é tipo assim, tem uns caras que colocam cambagem nos carros, mas não tem a ideia do que, por que eu estou colocando aquela cambagem, qual é a finalidade dela. Tem um vídeo aí que mostra tudo incertinho, é só me pedir nos comentários. Como você está vendo aí, o cara do Paganizonda está na cola. É um Paganizonda, o pessoal falou para mim ontem que o Paganizonda é um carro apelão, então a gente vai ter que fazer pelo nível de pilotagem desse rapaz que está nesse Paganizonda. Eu acho que não tinha necessidade dele pegar esse carro aí. Ele já é o terceiro carro, já que ele pega diferente. E tem outro cara também que está com o Ford GT 2005, só que a configuração dele parece que não está legal não. E pelo que eu estou vendo ali no mini mapa, o Paganizonda do cara também não está conseguindo acompanhar não. Eu vou tentar fazer mais tarde, eu vou tentar, eu vou ver se dá tempo de fazer um Paganizonda. Apesar que o pessoal aí que curte o Forza Motorsport 7 já está cobrando. O pessoal, é, já está na hora de ir para o Forza Motorsport 7, já chega de horas, não sei o que. Mano de Deus, quem é antigo do canal, ele sabe o sofrimento que eu passo, porque o meu PC é velho. Essa novela é antiga já, meu PC é um PC velho, então é tipo assim, é um vídeo por dia. Só dá para editar, eu começo a fazer o vídeo assim umas 4 horas da tarde, editar aquela coisa toda. Só sai lá à noite, fora que eu estou de férias, nesse momento eu estou de férias na Bahia, por isso que eu não estou fazendo live. Aí o upload, 1 mega, e o vídeo é gigantesco, então não precisa nem falar. Segunda corrida online, tem Alfa Romeo Stradale, Alfa Romeo TZ2, Bugatti EB110, dá até vergonha de pegar esse Bugatti, tanto que ele é apelão. Dá para a gente testar a configuração de tonagem de boa, correndo com essa galera aqui. Tem aquela BMW ali, M1, que está em primeiro. O cara anda muito também, só que eu fiquei de cara, viu? Essa BMW aí, a primeira vez que eu vejo ela correndo no modo online, eu acho que esse cara acertou na configuração dela. Porque olha só aí o jeito que a bicha está acompanhando o vaipão, eu fiquei de cara. Rola de fazer uma configuração dessa aí, para ver se realmente dá para a gente fazer melhor ou ficar nesse nível. E aí o cara joga limpo ainda, eu gostei de correr com esse cara aí. Não é daquele tipo de cara que você está lado a lado. Nossa, errei a curva aqui, ó. Tive que jogar a primeira marcha para o carro segurar, depois joga a segunda para ele voltar de novo. Senão cortou o giro aqui, meu amigo. Perdeu o tempo, já era. Como você está vendo aí, como o pneu desse carro aqui é de chuva, pneu de chuva, é pneu de rally, né? Então, nessas condições aqui, na neve, ele até tem um desempenho melhor, né? Do que os concorrentes, que ficar com, olha só, tomei uma punição, com pneu normal. Então, para a gente aqui, a gente está com uma vantagem. Nesse tipo de circuito aqui, que é de velocidade ou pistas de circuito, né? Ou pista de velocidade, que é essa aqui, quando tem curva de alta velocidade, eu gostei muito de andar com esse carro. Ele consegue andar bem colado. Eu gosto de forçar muito na hora que eu estou testando para me descobrir, descobrir o limite do carro. E não se esqueça, se você gosta dessa série, tá? É importante que você deixe um like aí. Comenta aí, Forza Horizon 4 aí, para dar aquela relevância para nós trazer mais. Circuito de Ashmore, é aqui que eu gosto de fazer os testes de tempo, para ver se meu carro está com desempenho legal. Se ele está na média dos carros S1, para depois eu levar o carro para o lobby público. A meta de tempo aqui, para mim, com um carro S1, por exemplo, é na casa de 54, 55, até uns carros 56. Pode ser que o carro não seja tão bom de curva, mas é um carro que é bom de reta. Então, vale a pena dar uma moralzinha para esse tipo de carro. Classe A, geralmente, um carro de classe A bom é de 1,0 até, no meu caso, né? Porque, como você está vendo aí, eu não sou daquele tipo de jogador que gosta de extrair todos os espaços do circuito. Porque, eu acho que é até um hábito que eu tenho, porque eu jogo Forza Motorsport 7. Então, lá, a gente tem que permanecer na pista. Aqui no Horizon, você pode sair para extrair mais locais onde você pode ter uma saída de curva maior, uma entrada de curva melhor também, que nem aqui, ó, que você pode subir, pegar a tangência inteirinha para entrar na curva. Aqui também você pode subir no Checkpoint. Então, geralmente, quando eu... Olha só, essa primeira volta aqui mesmo, eu já virei 56. Então, por exemplo, um Viper desse aqui. Se ele virar 55, você conseguir fazer uma configuração de tunagem que ela vire 55 nesse circuito aqui, é um carro muito bom. Virou 54, um carro ótimo. Abaixo disso já é, tipo assim, aqueles carros violentos mesmo. Então, assim, um carro, por exemplo, virou 55 nessa pista aqui, pode ser considerado um carro competitivo. É até bom, porque, por exemplo, eu faço um carro desse aqui, que é um carro que você... Eu não vejo muito em lobby público, principalmente ganhando corrida. Por ser um carro que requer que você tenha experiência em fazer configuração de tunagem. Olha só, virei 55,6. É um carro que você tem que ter uma experiência em fazer configuração de tunagem, porque, principalmente os gringos, eles têm muito mais tempo, têm mais recursos, têm computadores bem melhores e videogame também de última geração. Então, eles têm todo o tempo do mundo para fazer a melhor configuração de peças possível. Porque não adianta você chegar e ir lá nos aprimoramentos e encher o carro de peças sem você saber se aquilo ali está deixando o carro equilibrado, se o carro está com potência demais, ou se o carro está com manobra demais. Está entendendo? Você tem que deixar no equilíbrio e no máximo de equilíbrio possível para você extrair tanto de velocidade final quanto de curva. Vamos lá, circuito de velocidade. Vamos finalizar aqui para o vídeo não ficar muito grande, né? Canal pequeno, vídeo pequeno. Estou largando em sexto. Tem um TZ2 ali. Será que é bom colocar o Alfa Romeo TZ2 na classe S1? Eu, sinceramente, não sei. Eu prefiro colocar ele na classe A. Classe S1 tem muita opção de configuração de tunagem. Olha só, o TZ2 do cara já era de se esperar, né? O carro é super leve, tem uma aceleração boa. Mas só que, olha só, na curva, se o cara não souber fazer uma configuração de tunagem, meu amigo, já era. Vou tentar extrair o máximo desse Viper nesse circuito aqui, última volta. Aqui eu vacilei. Subi na grama ali. Ainda bem que eu estou com pneu de rali, então ele já consegue segurar o carro fora da pista muito mais rápido. Está abrindo muito bem da galera aqui, ó. Mas isso aí, vamos abrir mais ainda. Vamos sumir de perto dessa galera para a galera ficar meio assim. Esse tipo de carro aqui é muito bom quando você acerta a configuração de tunagem dele porque não é o tipo de carro que você vê a galera correndo sempre no modo online por causa da complexidade de fazer a configuração de tunagem. Uma coisa que eu acho que o Horizon deveria ter, que tem no Fosemotor Sport 7, que é a opção de jogadores pegar configurações de tunagens mais fácil. Porque eu percebo que tem muita gente que pega, por exemplo, o cara veio ganhando com esse Viper aqui, ele vai lá e compra, enche de peças achando que é só tipo Need for Speed, que você compra o carro, coloca as peças lá e, olha só, aqui eu forcei demais. E o carro vai andar igual os outros? Não é assim que funciona. Primeiramente, um Viper desse aqui, você tem que achar o equilíbrio dele para fazer ele andar bem. Então, tem que ir nos caras que têm experiência, perguntar, pesquisar a configuração de tunagem. Não é fácil, não é assim, não é mole fazer uma configuração de tunagem. É por isso que eu gosto que é bom, é legal que a galera deixe um like, deixe um comentário, porque incentiva a gente a fazer essas pesquisas. Porque se depender do meu computador aqui e do meu Xbox One Fat, que toda hora trava, meu amigo, tipo assim, não dá para trazer vídeo. Aqui eu forcei demais, tomei punição, bem feito, forcei demais. Beleza, espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho